A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra aqui em São Lucas, capítulo de número 9 e verso de número 23. Está registrado assim na Bíblia Sagrada. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, quando eu leio na Bíblia esse versículo, eu observo que no mundo que nós vivemos, muitas pessoas dizem seguir ao Senhor Jesus e elas falam que são cristãos. Eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Porém, nós temos notado que em alguns, eles seguem a Jesus da maneira deles, da maneira que eles acham que devem seguir a Jesus. Porém, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, a palavra de Deus, a bússola que conduz o homem a viver bem nessa terra, é quem nos orienta que para seguir a Jesus, precisa, em primeiro lugar, de negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É viver da mesma maneira que o ímpio vive? É fazer as coisas contrárias à palavra de Deus? Jamais. Então, meu querido, você que vai ver esse vídeo, simples, singelo, mas saiba que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Para que a gente consiga chegar no céu, nós precisamos de aprender com Jesus o que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar ao pecado. Negar a si mesmo é negar as coisas mundanas. Negar a si mesmo é você ser contramão nesse mundo, para que você possa fazer a vontade de Deus em sua vida. Deixa eu lhe dar um pequeno exemplo do que é ser contramão nesse mundo. Por exemplo, no mundo, os nossos inimigos, nós temos que odiá-los. Já para Jesus, os nossos inimigos, nós temos que amá-los. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem. E se você não nega a si próprio, você não consegue fazer esse mandamento que está na Bíblia Sagrada. E se a gente não ama o próximo, logo a gente não consegue chegar até o céu. Então, meu amado, minha amada, precisamos compreender que nós temos que negar a si mesmo o nosso eu, o pecado, tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. Segundo lugar, Jesus, ele diz que a gente temos que pegar a nossa cruz e segui-lo, levar a nossa cruz dia a dia. Meu querido irmão, a cruz, ela é um instrumento de dor. A cruz foi um instrumento de morte para o Senhor Jesus. Para os judeus, é um instrumento muito famoso. Os romanos, eles crucificavam as pessoas na cruz. E por que Jesus diz que a gente tem que tomar a cruz a cada dia e segui-lo? Veja só, seguir a Jesus é bênção? Lógico que é bênção. Seguir ao mestre é bênção. Porém, no meio do caminho, seguindo a Jesus, poderemos enfrentar perseguições. Poderemos enfrentar dores. Poderemos enfrentar dificuldades. Mas não é por causa dessas coisas que a gente vai largar a cruz e deixar o caminho de lado. Por isso que ele diz, aquele que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. E segundo, tome a sua cruz, ou pegue a sua cruz e siga a mim. Então, se está difícil, não larga a cruz. Eu não sei o que você tem passado, mas eu te oriento conforme o Espírito Santo está me dizendo. Não largue a cruz. Não deixe Jesus. Vá até o fim. Eu quero encerrar deixando só um verso da Bíblia, que está em João. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Encerrar esse vídeo aqui. Está em João. Eu acredito que é o capítulo número 6. Deixa eu procurar aqui. João capítulo 6. E o versículo de número 60. 67. Vou encerrar com esse versículo aqui. Porque Pedro compreendeu. Está escrito assim na palavra do Senhor. São João capítulo 6, verso 67. Então disse Jesus aos dozes, Quero e vós também retirai-vos. Aí respondeu Simão Pedro, Senhor. Para que iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Meu querido, faça como Pedro. Não largue a cruz. Porque só Jesus tem a palavra da vida. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus.